E aí geral, suave manos? Peregrino Gamer, tá de volta com mais um episódio aqui no Eurotruck Simulator 2, beleza? E hoje eu vou trazer pra vocês um mapa bem da hora, que eu achei... é assim, é da hora, é. Ainda tá meio, sei lá, meio pra lá, meio pra cá, tá? Mas é uma proposta interessante, tá? E pra melhorar é de graça, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E esse mapa que eu tô mostrando pra vocês é o mapa do Oeste Baiano, cara. Olha só, só tem quatro cidades por enquanto, e ele pega um pedaço do mapa. Se você for jogar o jogo no começo, você vai se deparar que por baixo desse mapa aqui tem o mapa da Europa, tá? Mas não é o mapa em si, tipo, os trajetos, em si só os nomes e tudo mais. Então você vai, de início, você vai achar que tá meio bugado, mas não é que tá bugado, é que tá por cima do mapa europeu. Mas tem essas quatro cidades, né? Que é Paramirim, tem Caturama, e aí tem essa malhadinha, e termina em Macaubas. Tá? É o Oeste Baiano. Mano, esse mapa aqui, ele veio numa proposta do quê? É uma proposta de trazer realmente o Oeste Baiano, né? Toda aquela parte nordeste ali da Bahia. E o mapa é um por um, né? A escala um por um. Ou seja, o mapa é o tamanho original, o mesmo tamanho da vida real é o do mapa também. Então cada quilômetro ocorrido aqui é um quilômetro da vida real. Então é uma proposta, claro, bem interessante, né? Porque, ainda mais pra galera, tipo, igual eu que gosto de viagens longas, né? Então é uma proposta bem atentadora, né? Vamos... é isso aí. Então, espero que vocês curtam a viagem. Esse aqui é o episódio... se eu não tiver errado, é o episódio 40, tá? E eu vou fazer essa viagem, então, com esse caminhão que vocês estão vendo, que é o 1635, né? Ou melhor dizendo, é o 1938, esse aqui. E eu tô carregado do quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é isso aqui. A gente tá carregado de repolho, tá? Repolho, a gente vai levar lá pra Caturama. Eu só não gostei que vai pra rodoviária, cara. Não entendi por que isso, mas tudo bem, né? Então, chegando em enrolação, espero que vocês curtam a viagem. Se vocês curtirem, então, já peço pra vocês fuzilarem o like. Compartilhar com os seus amigos o maior número possível. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve e ativa o sininho e marca todas pro YouTube te recomendar todos os vídeos aqui do canal. Acompanhe também os últimos vídeos, tá bem massa. E me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Fechou? Então, sem mais delongas, uma bela viagem, uma ótima viagem pra todos nós. E como de costume, pé na estrada. Vamos lá. Vamos nessa. Só lembrando que eu coloquei vários mods aqui. Então, tipo, tá com a voz da Fernanda na navegação de voz e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou evitar de ficar falando no meio da gravação, até porque eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que a voz vai ficar baixa em relação ao motor do caminhão. Então, vamos lá. Vamos dar uma ajustada aqui, né? Porque eu não gosto muito de que fique muito pra frente. Aí, beleza. Esse é meu gosto, né? Então, enfim. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegou ao seu destino. Tchau. 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 Tchau.